Infelizmente, mais um final trágico de um relacionamento conturbado. Brigas, ciúmes, encrenca, barraco, que acabou tudo no Natal do ano passado, aqui no setor sudoeste, em Goiânia. Teria tido uma briga, essa mulher de 30 anos que foi presa ontem em Aragarças, ela então esfaqueou, deu uma facada no estômago dessa companheira dela. E ó, Lari, se tivesse levado ela para o hospital, com certeza ela estaria viva, porque ela ficou três dias passando mal em casa, aí no final do terceiro dia ela chamou um carro desse de aplicativo, levou ela para o hospital, ela ainda sobreviveu um dia, então assim, ela poderia estar viva hoje, se ela tivesse sido socorrida a tempo. Muitos vizinhos ouviam até barulhos, viu, gemidos, mas aí ela falava, não, está passando mal, está com dor no estômago, coisa normal. E assim foi passando. Contou uma história totalmente diferente para a polícia, disse que teria sido uma tentativa de assalto lá no setor Bueno, e a polícia então começou um trabalho muito minucioso, muito detalhado para chegar até a conclusão de que essa mulher de 30 anos teria sido a culpada desse crime, né, a assassina desse caso. Agora, Luares, esse alerta vale para todos os casais, né, tenta descobrir quem é a pessoa, o passado dela, procura uma delegada, vai na delegacia da mulher para ver se podem te ajudar, porque essa, essa suspeita, ela já matou uma outra pessoa e já tentou matar essa namorada, né, então assim, era um relacionamento de cinco anos, nesse período teve essa tentativa de homicídio, mas acabou que ela não morreu e elas se perdoaram, mas infelizmente o final foi trágico. Ao nosso lado está o delegado adjunto aqui da Delegacia de Investigação de Homicídios, doutor Marcos Gomes, ela contou uma história bem diferente do que de fato aconteceu, né, foi um trabalho interessante da polícia. Sim, boa tarde a todos. Ela inicialmente apontou que ela estava com a vítima caminhando pelo setor Bueno, quando um indivíduo não identificado teria abordado ela e a vítima, e nessa situação esse indivíduo teria esfaqueado a vítima, a ocasião que ela teria encaminhado para o hospital, mas na verdade nada disso teria acontecido. E aí de fato ela falou, vocês foram lá ao local, não encontraram testemunhas, nem imagens, nem nada, como é que foi ficando esse momento da investigação? Sim, de imediato as equipes de investigação deslocaram para o local e foi notificado que nem no local a vítima e a autora teriam passado. E a respeito das histórias de violência já da autora, iniciou a investigação no intuito de ela ter praticado o crime, o que foi verificado no caso em tela. E quem que é essa outra pessoa que ela matou? Ela matou uma ex dela também. E a sua tentativa que ela tem foi dessa última vítima? Não, de um indivíduo que teria oferecido uma cerveja para essa vítima agora. Aí diante da situação a gente continuou as investigações e ficou aclarado que o que ocorreu na data de ontem ela já confessou tudo o ocorrido. Que tiveram uma confraternização no mês de dezembro, ocasião que elas discutiram, e na situação elas foram para a casa onde moravam e lá a autora tinha desferido uma facada na vítima. Sendo que ao invés dela levar a vítima para o hospital, ela ficou por três dias com a vítima dentro de casa, sofrendo. Inclusive com vizinhos chegaram a ouvir a vítima gemendo. Pois é, Oloares, essa situação não atinge só o homoafetivo, né? Os héteros também. A gente acompanha todos os dias aqui essas questões. Então vale muito a pena, né? Oloares fala todos os dias. Analisa o passado da pessoa. Descubra com quem que você está. Porque senão, infelizmente, Oloares, pode acabar desse jeito, né?